O diretor-geral de transportes em Tarilhas de Cabo Verde, TICV, anunciou hoje que vai proceder ao despedimento coletivo de 60 trabalhadores em alguns departamentos da empresa. A medida é justificada com a redução do número de voos operados, o que originou uma drástica redução da receita, agravando a situação económica financeira da empresa já debilitada pelas consequências da Covid-19. Segundo uma carta que a Infopress diz ter acesso, Américo Borges diz que foi obrigado a desencadear este processo de reestruturação que se torna imprescindível para garantir a continuidade e sustentabilidade de transportes em Tarilhas de Cabo Verde. Revelou ainda que cessará os contratos agora em vigor a partir do dia 20 de novembro, garantindo os direitos subsequentes a cada trabalhador, derivado do contrato firmado com a empresa de tudo dentro do estrito cumprimento da lei e espírito de equidade. Ao todo, conforme o mesmo documento, serão despedidos 60 trabalhadores nos diferentes departamentos como call center e lojas, assistência a passageiros e cargas, auxiliares e técnicos de manutenção, pessoal navegante de cabine, pessoal navegante técnico e pessoal administrativo. De recordar que, a 14 de maio, o governo anunciou que concessionou a exploração de serviço público de transporte aéreo regular interno de passageiros, carga e correio, ao operador aéreo Best Fly Angola por um período de seis meses. Na altura, o Executivo justificou a medida com a manifesta decisão dos transportes em Tarilhas de Cabo Verde, anteriormente conhecida por Binter CV, de cessar as suas operações a partir de 17 de maio. Sendo o único operador aéreo que garantia os voos domésticos e perante a imperiosa a necessidade de garantir os voos internos e, assim, o direito constitucional de mobilidade, não restou outra alternativa ao governo. No início de julho, a empresa comprou 70% do capital social da TICV aos espanhóis da Binter, ficando 30% com o Estado. E os voos domésticos foram assumidos pelo grupo Best Fly, que integrou a frota dos TICV.